Agora é Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Flamengo recebe o América Mineiro no Maraca. A bola a bola às 7 da noite. Transmissão em áudio na Flá TV. A partir das 5 da tarde, tem aquele pré-jogo feito por rubro-negros para rubro-negros. Flamengo e América Mineiro pelo Brasileirão. E você sabe, né? Se tem mengão em campo, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Depois do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, os jogadores do Flamengo realizaram treinamento ainda aqui em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, antes de retornar ao Rio de Janeiro, onde no sábado, duela com o América Mineiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Temos também informações sobre o nosso novo atacante, Everton Cebolinha, que se apresenta na próxima semana no Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos. Vem conosco, que aqui na Flá TV a gente te conta tudo. Música Vem conosco, que aqui na Flá TV a gente te conta tudo. Música 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 O atacante Everton Cebolinha, que foi anunciado oficialmente na última segunda-feira, se apresenta nessa próxima semana no Ninho do Urubu para iniciar as primeiras atividades com o manto sagrado. O jogador foi liberado pela diretoria nessa última semana para resolver questões particulares. Cebolinha assinou com o Flamengo até dezembro de 2026 um contrato válido a partir do dia 1º de julho deste ano. Como veio do Benfica, de Portugal, o jogador só pode estrear após a abertura da janela de transferências internacionais no dia 18 de julho. Nesta sexta, os jogadores realizam a última atividade no Ninho do Urubu, antes do duelo de sábado com o América Mineiro. Às 7 da noite, a bola rola no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Flá TV é mais Flamengo pra você. Neste sábado, a partir de 8h30 da manhã, os nossos meninos do Sub-13 e do Sub-14 jogam as semifinais do Campeonato Metropolitano contra o Vasco. É clássico e a Flá TV vai acompanhar tudo ao vivo e com imagens pra você. A bola rola às 9h da manhã para o Sub-13 e às 10h30 para o Sub-14. É Flamengo e Vasco. Chega junto, é semifinal. E se tem Flamengo em ação, na Flá TV tem mais Flamengo pra você. É o Flamengo! E se tem Flamengo!